Vamos para as questões, então. O excesso de fumaça eliminada pelos motores de combustão pode ser identificado através letra A, B, C ou D. O que vocês acham? Quando der uns 30 segundos ali, eu vou responder para vocês. Depois você tem mais uns 20 segundinhos ali para poder tirar o print para a gente ir para a próxima questão. Então a resposta certa é pelo escapamento. Então toda fumaça eliminada pelo motor de veículo você consegue identificar através do escapamento. Tira um print aí se você quiser. Você fazendo o curso, novo curso de primeira habilitação no canal do Rafael e fazendo esse simulado é 100% de aprovação. Próxima questão. Então, para o início do funcionamento do motor de um veículo é necessário energia elétrica para acionar o letra A, B, C ou D. O que vocês acham? Está relacionado à parte elétrica do veículo. E aí, galera? Quando o carro está desligado, é necessário, então, que o motor de arranque, o motor de partida funcione o motor do carro. Então ele pega a energia da bateria para... É o motor elétrico que utiliza a energia da bateria para fazer o motor do veículo ligar. Certo? Eu não detalho tanto as respostas. Por quê? Porque quem fez o curso de primeira habilitação consegue responder o simulado. Então eu só dou a resposta aqui para o aluno fazer um teste para ver se ele está indo bem ou mal. Beleza? Banda de rodagem, carcaça de lonas e francos fazem parte do... E aí? Lembra, galera? A banda de rodagem, carcaça e os francos fazem parte do... A, B, C ou D? O que vocês acham? E aí? Responda. Se você respondeu, a alternativa D, pneu, você acertou. Deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com outras pessoas que estão tirando habilitação, por favor. Se você quer receber essa e outras aulas no seu celular, manda uma mensagem para mim. O DDD é 12, o meu número é 98104986. Eu vou salvar o seu contato e vou adicionar a minha lista de transmissão. Sempre que tiver vídeo novo, eu mando para você. Se você quiser mandar seu nome, sua cidade, qual que é o objetivo seu, já fica mais fácil até para salvar o contato. Vamos lá, então. Qual a função das velas de ignição do veículo? A, B, C ou D? Responda para mim, por favor. Belas de ignição. E aí, galera? Eu expliquei o treino do fogo para vocês na aula de mecânica básica, então foi um pouco fácil de responder. Hoje, eu estou recebendo muito mais de 200 mensagens do meu WhatsApp. Então, eu não consigo tirar dúvidas pelo WhatsApp. Consigo salvar o seu contato, adicionar na lista e mandar o meu conteúdo para você. Bom, eu não responder não é por mal. Eu trabalho também, dou aula. Então, enquanto eu estou dando aula, eu não utilizo o celular. Aí, fica difícil responder. Todos os alunos. A resposta certa é produzir centelha elétrica para mistura de ar e combustível. Ar, combustível e a centelha da vela, pessoal, causa uma explosão. Mistura de ar e água no esprote. Beleza? Qual a função da bomba d'água? Olha só, está fácil, hein? Lembra do circuito lá que eu montei para vocês? O reservatório, o motor, a bomba d'água e o radiador, lembra? Lembra, lembra, lembra? A parte de cima do motor ali é o cabeçote, a parte do meio é o bloco, a parte de baixo é o cárter. Lembra, lembra? Eu dou muita dica para vocês, já. Fica fácil. A resposta certa é receber a área de resfriamento que vem do radiador e fazê-la circular no cabeçote do motor de volta ao radiador. Próxima questão. Para identificar o superaquecimento do motor, o condutor deve estar atento ao instrumento do painel, denominado... E aí? Qual a resposta, alunos? A, B, C ou D? O que vocês acham? Vai estar fácil, né? Termômetro. O ser humano, quando está com febre, através do termômetro, consegue verificar a temperatura do corpo. No veículo, tem termômetro também para verificar a temperatura do motor através do líquido de arrefecimento. Tem o tempo de tirar print aí, galera? A resposta... Vou fazer um desafio para vocês. Vamos ver se vocês abraçam a ideia. Tirar um print dessa tela aqui e divulgar nas redes sociais. Estou fazendo aula com o Rafael Silva, seu professor de trânsito. youtuber, beleza? No canal no YouTube, coisa e tal lá. E marca o Rafael, hein? Apresentão para o Rafael. Vamos dar uma moral para o Rafael aí. Para prolongar a vida útil do motor, entre os itens de manutenção do veículo, destaque-se a verificação do nível e a troca periódica do... Fácil, hein? Tá fácil, tá fácil. O que vocês acham? Letra A, B, C ou D? É muito importante, galera. Tem pessoas que já passaram a prova e tudo mais. Tem pessoas que essa aula, simples como é, ajuda tanta gente. E é aí que eu fico feliz. Então, óleo lubrificante do motor, certo, galera? Sempre tem que estar fazendo a verificação para prolongar a vida útil do motor. Óleo lubrificante do motor. Próxima questão. Entre as peças fixas e móveis de um motor de combustão interna estão as seguintes. Na primeira aula de mecânica básica do curso de primeira habilitação, novo curso de primeira habilitação, eu falo sobre isso. Qual a resposta é certa? A, B, C ou D? O que vocês acham? Lembra, galera? Bloca o cabeçote, o vida branquinho e o cárter. Essa pergunta aí, eu falo no comecinho do curso de mecânica. Às vezes, a pessoa, no final do curso, já não lembra mais o que eu falei na primeira aula. Um abraço aí para todos os meus alunos que fazem curso presencial com o Rafael. Bora para a próxima questão? Em um veículo, a função de manter a sua estabilidade em deslocamento nas retas e curvas é realizada, entre outros, sistema pelos seguintes. A, B, C ou D? O que vocês acham? O que vocês acham? E aí, galera? Se você responder letra C, direção e suspensão, você vai acertar. Beleza? Tem algumas questões que são bem parecidas, são bem semelhantes. Mas cai duas, três vezes na prova, mudando detalhes. Pouca coisa. Deu o tempo de tirar a print aí? Vamos para a próxima questão? Para finalizar, a última questão, pessoal, dessa videoaula. De onde provém a eletricidade necessária para acionar o motor de arranque? A, B, C ou D? Última questão. Vamos ver se vocês conseguem acertar as dez questões desse simulado. Vamos lá. Para fechar com chave de ouro. A bateria. Então, quando o veículo está desligado, a única coisa de energia é a bateria. Passou no motor de arranque para ligar o motor do carro, para fazer o motor do carro funcionar. Um forte abraço para você. Deus abençoe. Boa sorte nas suas aulas. Boa sorte na sua prova teórica. Que você consiga passar de primeira. Que você consiga fazer as aulas práticas com facilidade e tranquilidade. Que você consiga ser aprovado e pegar a sua tão sonhada habilitação. Então, com o Rafael, eu desejo no fundo do coração. Um abraço e até a próxima. Valeu! Boa sorte na sua prova teórica. 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 Legenda Adriana Zanotto